Olá pessoal, se você está procurando um curso completo de maquiagem que possa oferecer uma variedade de habilidades, então o curso 6 em 1 de maquiagem é o que você precisa. Com esse curso, você aprenderá desde maquiagem para noivas até técnicas avançadas para fotografia. Além disso, inclui um curso de automaquiagem para você aprender a aplicar as técnicas em si mesma. As vantagens do curso 6 em 1 de maquiagem são inúmeras, como a aprendizagem de várias técnicas, flexibilidade, maior oportunidade de lucro, atendimento a diferentes públicos e curso de automaquiagem. E o melhor de tudo é que você terá acesso aos conteúdos na plataforma para acessar a qualquer hora de qualquer lugar e receberá um certificado ao final do curso. Tudo isso por um valor que cabe no seu bolso. Não perca mais tempo e adquira agora o curso 6 em 1 de maquiagem para obter uma formação completa e se tornar um profissional de maquiagem versátil. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Assista ao vídeo e saiba mais. Simone ganhou o processo contra Dudu Camargo por importunação sexual. Com isso, o jornalista terá que pagar 30 mil reais à cantora, conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual o Extra teve acesso. Felipe Campos comenta o caso. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bom, é o seguinte, agora vamos falar de Dudu Camargo e Simone também, outra polêmica que está rodando aí, né? Vocês lembram lá no carnaval de 2020, Simone... Olha, vocês sabem como o pessoal me conhece aqui, né? Estão me perguntando se eu estou gripado, eu estou com a sinusite, sim, pessoal. Já estou usando remedicação, enfim, minha voz está meio anasalada justamente por causa disso. A galera está aqui todo dia, né, sabe? Quando tem alguma diferença, está cansado. Olha, é o seguinte, o Dudu Camargo, ele foi condenado a pagar 30 mil reais, 30 mil reais para a cantora Simone, que inclusive a Simone está passando por um tratamento, a gente sabe, de câncer que foi diagnosticado aí no ano passado de um câncer de intestino. E aí o que acontece? Saiu a sentença do Camargo, foi condenado, ainda vale recorrer, mas por quê? Lá no carnaval de 2020, quando ele participava dando entrevista ali nos bastidores do carnaval da RedeTV, o Nelson Rubens, ele estava a Simone e ele conversando, enfim, e aí o que que ele fez? Ele colocou a mão no seio da Simone. E a Simone se esquivou, não quis saber, tal, ele não satisfeito, foi lá e bolinou de novo na Simone. E aí o que aconteceu? A Simone não gostou, no dia seguinte foi lá para a delegacia, abriu um boletim de ocorrência e depois de cinco dias representou ele. E tá certa, tá certa, o Dudu Camargo já pisou muito na bola. Eu gosto muito do Dudu, mas o Dudu já pisou demais na bola, escorregou bacana, mas bacanudo mesmo, de uma forma completamente sem noção, já deu várias erradas aí, já barrigou legal. E aí o que aconteceu? Foi condenado a pagar 30 mil reais para a cantora Simone, que infelizmente agora tá passando por esse tratamento de câncer. E que se eu fosse o Dudu, eu enfiaria a mão no bolso realmente, pagaria, levaria em consideração que errou. Ele fala que ele não errou, que ele, 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 é mentira que eu, ele, ele diz o seguinte, que é mentira que tenha apalpado a requerente, disse a defesa do Dudu. Então se eu fosse o Dudu, eu pegaria esses 30 mil e daria para a Simone, até porque a gente sabe que ela tá passando por um momento bem difícil e nada mais justo do que essa grana ela vai usar. E ela tá, pode, todo mundo tá precisando de dinheiro, seu dinheiro nunca é demais. Então eu acho que é um bom momento ali dele colocar a mão na consciência e talvez poder chegar junto ou então fazer, negociar, tentar fazer alguma coisa com ela, justamente por causa disso. Eu gosto, Simone é a minha grande paixão, gosto muito da Simone, adoro a Simone, amo a Simone. O Dudu pisou na bola feio, mas feio mesmo, ele não deveria ter feito isso, apesar que eu acho que o Dudu deu uma crescida boa, eu acho que ele caiu de paraquedas na televisão, ainda muito moço, perdeu a noção, deu uma estrelada, enfiou o pé pelas mãos, começou a ganhar dinheiro, não soube administrar, estrelou, simplesmente perdeu o fio da meada, saiu por aí que nem um carrinho de rolemã, comprou Mercedes, saiu aí louco, desenfreado, a gente sabe de tudo o que aconteceu nos bastidores também, bebia, chegava de fogo no SBT, isso não é novidade pra ninguém. Encontravam ele, chegava de madrugada às vezes, ia dormir no camarim do SBT, então, ou seja, tudo aquilo que a gente já sabia como funcionava, Dudu Camargo realmente, infelizmente, ele acabou culminando por esse lado. Mas agora, tomara que ele coloque realmente a mão na consciência dele, agora quando ele voltar pro SBT, quando realmente as coisas se acalmarem, que ele conseguir aí uma oportunidade, ele volte e volte com tudo e volte pelo menos um pouco mais sossegado. E o problema também, pessoal, de toda essa história, é que o Dudu Camargo se juntou com muita gente que não presta. Porque quando você entra em televisão, o que tem de sangue suga, mas o que tem de gente que não presta, que orbita ao redor, parece que das antenas de TV, que quando você pisa, mas o que vem de gente em cima de você, e quando você vê, você tá cercado de vampiro e de gente que não vale absolutamente nada, gente que não tem relevância nenhuma no mercado, gente que só tá afim de te sugar, de abrir caminho pra elas mesmas, que não tá nem um pouco afim de trabalhar com você, de fazer teu nome, não tá nem um pouco preocupado com a sua carreira, querem realmente que você se lasque, mas querem sim, querem aproveitar, na verdade são carreiristas disfarçados de profissionais, que querem estar ao seu lado pra abrirem seus próprios caminhos. Então quando o Dudu entra na televisão, infelizmente ele não teve malícia suficiente pra entender que essas pessoas estavam ao lado dele. E aí realmente tudo isso aconteceu, e ele não pôde realmente se esquivar dessas pessoas. E aí ele foi navegando, 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 e aí o que aconteceu? Aconteceu isso, e ele ficou assim a ver navios. E agora tomara que realmente ele tenha colocado a mão na consciência, que ele tenha criado um pouco mais de maturidade, agora ele já é um homem, ele era uma criança quando colocaram ele no ar, coisas de Silvio Santos, que ainda é um grande visionário, como era na época, colocou ele com 16 anos pra apresentar o primeiro impacto pessoal, no dia 12 de outubro, no dia das crianças. Do nada se vê uma criança apresentando o jornal. Uma criança de terno. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Sabe? Então, ou seja, a culpa também não é só dele, né? Mas, enfim, a oportunidade foi dada. Ele que também não soube, não teve cabeça de direcionar tudo aquilo. Ele também ficou perdido. Ele não teve estrutura emocional pra aquilo tudo. Porque é difícil. É difícil. Você imagina, você não tem absolutamente nada. Você vem só de sonhos, sonhos, sonhos e possibilidades, sonhos e possibilidades. De repente, tudo aquilo que você quer na sua vida é concretizado do dia pra noite. Quando você vê se tá ganhando um salário ótimo, com uma estrutura incrível, na segunda maior emissora do país, apresentando um jornal e, de repente, você tá com tudo aquilo que você quis na tua vida. De um dia pra noite. Você é apenas com 16 anos, ainda menor de idade. E aí? Se você não tem estrutura. E aí começam a chegar os sanguessugas do teu lado. Aquela gente que não vale nada. Aquela gente que não presta. E aí? O que você faz? Aquela gente que não era muito mais natureza. Ainda não, a próxima. Legenda Adriana Zanotto